no banheiro aqui ele põe, é só um só, vou ativar entrar aqui cara de malvado ele estava trolando, ele ficou quieto aqui vieron né? na frente aqui carro costa, carro costa, carro costa vamos capo, vamos capo para negar cheve tu o o que ta parto? tu o que ta aperto? tu o que ta aperto? uuuh, pura assistência me avando mira vendor, mira vendor granap! a veris me dizendo ah! vai! venene! come i back no, suskara fighting aqui Tem um muro lá Tem que andar pra essa casa? Estão meando se... Vamos lá Tá medo que te me matas a ver Cadê o carro? Sim Não saiu 3 segundos Tem um no Smoke, outro no Campaldi e o resto eu não sei. O que é o que é? Não, 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 não